Olha o baú da pinça, eu vou fazer um guarda-roupa Nós demora a sorrir, mas quando sorrir Pode ter certeza que os gravatas choram Hoje eu tô afim da Africa Twin Mas qualquer cavalão nós vai trazer Embora moleza eles querem, então mastiga água Se quer algo doce, então bebe chá Fala pra mim onde tá o segredo Tira do corpo esse ópino estar Chega na quebra, eu vou tirar o retrô Passar pros meus trutas, pra eles ter ciência Meu bololô tá sem retrovisor Então esse aqui vai pra cento e cinquenta Olha os baú da bichuda, eu vou fazer de guarda-roupa A noite vai chegar e nós vamos buscar outra Vamos encomendar a R1200 A mata vai virar clandestino uma agência É o J.B. Nós demora a sorrir, mas quando sorrir Pode ter certeza que os gravatas choram Hoje eu tô afim da Africa Twin Mas qualquer cavalão nós vai trazer Embora moleza eles querem, então mastiga água Se quer algo doce, então bebe chá Fala pra mim onde tá o segredo Tira do corpo esse ópino estar Chega na quebra, eu vou tirar o retrô Passar pros meus trutas, pra eles ter ciência Meu bololô tá sem retrovisor Então esse aqui vai pra cento e cinquenta Olha os baú da bichuda, eu vou fazer de guarda-roupa A noite vai chegar e nós vamos buscar outra Vamos encomendar a R1200 A mata vai virar clandestino uma agência Olha os baú da bichuda, eu vou fazer de guarda-roupa A noite vai chegar e nós vamos buscar outra Vamos encomendar a R1200 A mata vai virar clandestino uma agência 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 Obrigado.